Megafone gospel, ou melhor da música gospel Top 10, a décima mais pedida Senhor, a tristeza vem me derrubar Mas o meu lugar não é lá Não é no fundo do poço Senhor, a angústia vem me assolar Me dizer que eu não sou ninguém Que o meu valor se foi Mas o que me definiu Foi teu sangue lá na cruz Se entregou sem hesitar Sem se importar com a dor Quando mesmo então vier me dizer que é o fim Eu me lembrarei que o meu Redentor me ama Onde o pecado abundou E o preço foi de sangue E o preço foi de sangue Onde o preço foi de sangue Mas o que me definiu Foi teu sangue lá na cruz Se entregou sem hesitar Sem se importar, sem se importar com a dor E o preço foi de sangue Onde o preço foi de sangue E o preço foi de sangue Onde o pecado abundou Onde o preço foi de sangue 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 Top 9 A nona mais pedida E o preço foi de sangue Ei, amigo Talvez as lágrimas Talvez as lágrimas que rolam do teu rosto Nesse momento Sejam de uma situação que de repente Te feriu por dentro E não estavas preparado E por isso queres desanimar Mas vou te dizer De todas as palavras que o Senhor te disse Traga memória E haverá de novo esperança Pra tua história Porque Ele te sustenta E fará exatamente Como prometeu Creia Creia O céu está te respaldando Não desista, amigo Creia Existe uma palavra sobre a tua vida Não haverá vergonha para ti Deus nunca te deixou abandonado Você é filho Tem vitória Tem vitória pra você Não haverá vergonha Nem para tua casa Nem para tua casa e nem para os teus filhos Não haverá vergonha Não haverá vergonha para o teu ministério Não haverá vergonha Não haverá vergonha para ti Deus nunca te deixou abandonado Você é filho Não haverá vergonha 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 Creia Não haverá vergonha Não haverá vergonha Não haverá vergonha É tempo de ficar de pé É tempo de ficar de pé Me levantei do meu trono Pois sou Deus que escuto os meus filhos e respondo O teu clamor subiu ao meu trono e ouvi As tuas lágrimas foram trazidas para a luz Assim como fiz com José O mesmo farei com você Pois sou Deus e vou mudar a tua história E quem poderá impedir o meu agir A palavra para a sua vida, filho, é levantar Toma a sua cama e anda O choro acabou A palavra para a sua vida, filho, é ressuscita Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba a vida A promessa está de pé Ele promete como Ah, ele não é homem para que menta Não, 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 não Me levantei do meu trono Pois sou Deus que escuto os meus filhos e respondo O seu clamor subiu ao meu trono e ouvi As suas lágrimas foram trazidas para a luz Assim como fiz com José O mesmo farei com você Pois sou Deus e vou mudar a tua história E quem poderá impedir o meu agir A palavra para a sua vida, filho, é levantar A palavra para a sua vida, filho, é ressuscita O choro acabou A palavra para a sua vida, filho, é ressuscita Em nome de Jesus Receba a vida, filho, é ressuscita Receba a vida, filho, é ressuscita A promessa está de pé E está de pé toda a promessa que te fiz Está de pé toda a palavra liberada E lembre de quantos livramentos eu te dei Para chegar até aqui E o choro pode até durar a noite inteira Mas pela manhã, alegria E eu sou Deus e não sou homem pra mentir A promessa está de pé A palavra para a sua vida, filho, é Toma a sua calma e o lugar O choro acabou O choro acabou A palavra para a sua vida, filho Ressuscita, ressuscita Em nome de Jesus, receba a vida A promessa está de pé Se você crer, você vai ver a glória de Deus Se você crer, você vai ver o livramento do céu Se você crer, você vai provar das maravilhas Estar de pé Aleluia! Top 7 A sétima mais pedida Quem olhava pra José, o pequeno sonhador Não imaginava o que eu iria fazer Quem olhava pra Davi no campo cuidando de ovelhas Não imaginava o que eu iria fazer Quem olha pra você passando esse processo Não imagina o projeto que eu tenho pra você Só continua firme em minha presença Que a sua história eu vou mudar Pois eu sou Deus dos pequeninos Eu sou Deus dos abatidos Eu sou Deus daqueles que ninguém dá nada Vou pegar os que não são Pra confundir os que acham que são Eu sou Deus do céu Eu sou Deus que te levanta Eu sou Deus que dou vitória E eu decidi Eu vou mudar a sua vida E tudo que estava perdido Vou restituir agora Haverá um hino pra você cantar Haverá uma mesa no deserto Restitua em todo sua vida E o que estava morto, ressuscitou Haverá um hino pra você cantar Haverá uma mesa no deserto Restitua em todo sua vida E o que estava morto, ressuscitou Quem olha pra você passando esse processo Não imagina o projeto que eu tenho pra você Só continua firme em minha presença Que a sua história eu vou mudar Pois eu sou Deus dos pequeninos Eu sou Deus dos abatidos Eu sou Deus daqueles que ninguém dá nada Vou pegar os que não são Para confundir os que acham que são Eu sou Deus que te levanta Eu sou Deus que dou vitória E eu decidi Eu vou mudar sua vida E tudo que estava perdido Vou restituir agora Haverá um hino pra você cantar Haverá uma mesa no deserto Restitua em todo sua vida E o que estava morto, ressuscitou Ressuscitou Recapitou O que estava morto, ressuscitou Quem olha pra você passando esse processo Não imagina o projeto que eu tenho pra você Só continua firme a presença Que a sua história eu vou mudar Top 6 A cesta mais pedida Estão te julgando Pela página que estão vendo Mas só eu, meu filho Para saber o que se passa aí dentro Tá maquiando a dor Disfarçando com sorriso Ninguém melhor que eu Pra resolver os teus conflitos Deixa na minha mão Não preocupa não Não é o fim, é só o momento Deixa na minha mão Não preocupa não Sei muito bem o que estou fazendo E operando eu Quem impedirá Descansa, filho, e me deixa trabalhar Creia, eu vou fazer Essa prova é para evidenciar o meu poder Respira fundo, mantenha fé Eu sou o ponto de equilíbrio Que vai te manter de pé Olha nos meus olhos Fixa em mim Eu sou teu Deus e tenho o melhor pra ti Tá maquiando a dor Tá maquiando a dor Não é o fim, é só o momento Não é o fim, é só o momento Deixa na minha mão Não preocupa não Sei muito bem o que estou fazendo E operando, que operando eu Quem impedirá Descansa, filho, e me deixa trabalhar Creia, eu vou fazer Essa prova é para evidenciar o meu poder Eu sou o ponto de equilíbrio Que vai te manter de pé Olha nos meus olhos Fixa em mim Eu sou teu Deus e tenho o melhor pra ti Olha nos meus olhos Fixa em mim Eu sou teu Deus e tenho o melhor pra ti Top 5 A quinta mais pedida Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que decidi Me revelar E mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão Seja lá para o seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu não me honra Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que decidi Me revelar E lhe mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu não me honra Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história Que ninguém irá sentar à mesa Ai, filho Contigo eu estou Contigo eu estou Eu não quero ser mais um Eu não quero ser igual Eu não sou réplica de ninguém Que Deus já levantou Quando Deus escolhe alguém É diferente É diferente É diferente Ele faz algo especial Pra usar como Ele quer E levar o reino Pra onde me mandar Eu vou Onde me mandar Eu vou Só pra te agradar Eu vou Por amor a ti Eu vou Se é pra levantar Eu vou Se é pra curar Eu vou Se é pra restaurar Eu vou Eu vou É diferente É diferente Quem tem o sol É diferente Quem paga a prece Anda na verdade É diferente Exala a santidade É diferente Quem tem o sol É diferente Guarda a visão Quem paga a prece Anda na verdade É diferente Exala a santidade Exala a santidade Exala a santidade Exala a santidade Eu vou Onde me mandar Eu vou Só pra te agradar Eu vou Por amor a ti Eu vou Se é pra levantar Eu vou Se é pra curar Eu vou Se é pra restaurar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou É diferente Quem tem o sol É diferente Guarda a visão Quem paga a prece Anda na verdade É diferente É diferente Exala a santidade É diferente Quem tem o sol É diferente Guarda a visão Quem paga a prece Anda na verdade É diferente Exala a santidade Quem é diferente Muda o ambiente Muda a geografia E tocar no céu É diferente É diferente É diferente É diferente É diferente Quem tem o sol É diferente Guarda a visão Quem paga a preço Quem paga a preço Anda na verdade É diferente Exala a santidade É diferente É diferente É diferente É diferente É diferente Quem paga a preço Anda na verdade É diferente Exala a santidade É diferente É diferente É diferente É diferente Top 3 Top 3 Top 3 Top 3 A terceira mais pedida A terceira mais pedida Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Deus Mesmo na tripulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro alto Olharei pro céu De onde vem a benção Terei pro céu Terei pro céu Tu és meu Deus Tu és meu Deus Então confiar Então confiar Então confiarei em ti Olharei pro céu Olharei pro céu Tu és meu Deus Terei o testemunho Terei o testemunho Voltarei ao mundo Que tu és Você tem pai E o teu pai tem nome Oh, Deus Oh, yeah Meu Deus Top 2 A segunda mais pedida Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidida Larga tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho A noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede Volte para o mar Volte e espera no mar Oh, 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 oh Na hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A tua hora chegará Ao tempo pra tudo Que eu não vou te honrar Que eu não vou te honrar Que eu não vou te honrar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Top 1 Top 1 A primeira mais pedida Não nasci para o pecado Não, 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 não Não nasci para a vergonha Não, 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 não Não nasci para a derrota Não, 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 não Não nasci para a desonra Não, 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 não Eu nasci para o altar, nasci para adorar Eu nasci para a visão do coração de Deus Eu nasci para o altar, nasci para conquistar Eu não vou retroceder, eu nasci pra Deus Eu, eu, 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 eu nasci pra Deus Eu nasci para o altar, nasci para adorar Eu nasci para a visão do coração de Deus Eu nasci para o altar, nasci para conquistar Eu não vou retroceder, eu nasci pra Deus Eu, eu, 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 eu nasci pra Deus Ah, você tem um dono Você não nasceu pra um pecado Você não nasceu pra vergonha Você não nasceu pra desorra Você não nasceu pra derrota, pro pânico, pra loucura Você não nasceu pra Deus carta de Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Eu nasci pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Eu nasci pra Deus, eu nasci pra Deus Ah, eu tenho certeza disso Pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Eu nasci pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Você ouviu o Megafone Gospel com Jefferson Teixeira Eu, eu, eu nasci pra Deus